Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui atacar na guerra Guerra com a ajuda de a Horda Morta-Viva É a guerra, a ajuda mais fácil que tem, eu acho, né? Estamos enfrentando essa aliança aqui, Royal Vengeance A da França, né? É o que tá dizendo aqui, né? Uma bandeira dos Estados Unidos Não sei Eles tem 84 E a gente tem 45 Detalhe aqui pra um cara lá que saiu fora Ou foi exposto, não sei Vão ser menos 3 ataques pra eles, né? Então, a gente tá na vantagem aí já Vamos lá, vamos pegar alguém aqui Alguém, vou pegar logo esse cara aqui, vai Deixa eu olhar pra cara dele Crampus, 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 Crampus Zinquita Ah, Reindal Muito bem Quer segurar o time ali com o Crampus Dá tempo do Reindal ativar, né? Eu vou com o meu time verde e azul Verde, verde, verde Aí, deixa eu ver aqui Azul Loki Minha Ninja Ou poderia ir de verde, né? Crampus, ele é muito chato, velho Vou botar o Zoc Deixa eu botar o Zoc Fica mais difícil Um pouquinho pra mim Mas Mas Vai ser isso Vamos lá Como é que vem um diamante verde aí? Não Não veio Não veio Não veio Tem muitas opções de jogada Tem esse verde aqui começando Tem esse vermelho Ou pra cima Ou pro lado Tanto faz direito ou esquerdo, né? Se for pra esquerda Eu subi perto de uma loja Ele pode ativar mais rápido Não tô muito querendo Afim disso, não Vou botar esse roxinho aqui pra baixo Deixa eu me ver Cara Eu acho que eu vou botar Esse vermelho pra direita Pra subir esse roxo Ele para bem aqui E depois eu não tenho nada, né? Mas eu tô com pouca pedra verde Pouca pedra azul Então preciso movimentar essas coisas Cara, vamos lá, vai Eu ia querer começar fazendo Um diamante aqui, né? Diamante Deixa eu fazer primeiro isso aqui, vai E esses verdes Mais esses verdes E agora, seu José Mais uma pedrinha verde Eu vou ativar a minha Brian Hilde Cara, vamos fazer isso aqui, vai Vamos lá Cara, olha Se eu tivesse a Skad aqui Mas eu ia fazer um papo pouco grande Nesse time, velho Não morreu, maluco Calma Calma Deixa eu ver se ele morre com isso aqui Morreu Morreu Deixa eu Travar o rendal, cara Não quero que ele ative agora Vamos ver se eu consigo ativar o lock Será que ele copia, hein? Copiou Essa Zinquita aqui Tá me preocupando Deixa eu botar pra cá Vai ver se vem Isso Garoto Essa Zinquita já era Agora Agora eu tenho que Ok Vamos lá Vou travar você Porque sim Vamos ativar aqui Copiar o lock Ou O Jab Rook Vou bater com essa mulher aqui E eu vou bater de novo Beleza Primeiro ok Agora a gente tem Mamãe Noel Cara Vamos aqui, velho Acho que eu vou com o último amarelo Porque ele é mais rápido E eu consigo Trabalhar As pedras Vamos lá Deixa eu ver aqui Cadê o meu Regarde Meu Regarde E o meu Claro Proteus This is it A vela vai ser bem chata Como central Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Acho que eu vou Começa Fazendo isso aqui Vai Mais quatro Pra cá Me lasquei Eu me lasquei Que a vela morre Pelo menos Morreu porque Tava com a defesa Reduzida Né cachorra Cara Essa mulher Vai bater Muito Preciso ativar Meus roxos Calma 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 Boa 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 Calminha Cara Eu vou travar Aqui Vai Ah não Cara O que ela vai fazer Tá Só fiz isso Né Aham Ah Botou o meu menino Aqui Pra Tá Deixa eu tentar Travar a mãe do norte Show 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 Vamos lá Aproveitar que esta mulher Está travada Quem ele vai matar Meu chacal fugiu Chacal tem que acertar Chacal Corra linda Ok Ah Preciso de mais um roxo Cara Eu vou ativar logo Pra que eu ficar ganhando Calma aí Acho que vai dar certo Agora ele matou Agora ele matou Beleza Morra E aqui Vamos garantir Né Beleza Segunda Muito tranquilo Né cara Quando na guerra De Mana Rush Guerras Rush Tá Eu vou Esperar o menino Fazer o reset Aqui Voltamos Tchau Já E voltamos Fizemos o reset Estou no lugar habitual Barulhento Vamos ver Vamos ver Vamos escolher outro adversário Aqui Pra nós ir Central azul É foda Deixa eu ver Deixa eu ver Esse cara Tem outro Campos Aqui Muitas velas Aqui eu posso ir Com o time Vermelho Hum Time Vermelho Deixa eu ver Quem tem mais Aqui Esse Rigarde E Meu proteus Claro Vamos Vamos Vai Isso é foda Hum 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 Fazer o Meteu O louco Aqui E ver O que é Que vem Aqui De Eita Pó Esse Vermelho Aqui Deixa eu Ver Aproveitar Que tem um monte Vermelho Aqui Fazer Isso aqui E a Bruaca Já vai Ativar Sirigaita Não tem problema Filho Vai Ativar Pela Segunda Vez Hum Conjeito né Vamos lá Agora Acho que eu ativo Meu Rigarde Ai Meu Baldu Vai morrer Que droga, hein Essa boleira aqui veio muito ruim, velho Teve aqueles vermelhos ali Mas não deu pra fazer jogada nenhuma Cara, eu vou arriscar aqui E segurar, velho Não, não vou arriscar, não E aí Tomara que não mate o meu Meu menino aqui Vai matar Travar esse lado aqui, vai Ah, por pouco, velho Olha só Deixa eu matar logo essa telura Oh, a vela Pelo menos o Proteus cumpriu o trabalho dele Tá, agora eu preciso De alguns vermelhos, né Se a telúria morre Eita, agora a xixate vai matar Ela bateu aqui na Grazu Ok Ok Vamos lá Ai, se a porra vai ficar queimando aqui Eita Toma Hum Hum Tá quase, hein Eu vou ativar de novo aqui Matou Eu acho que eu vou matar logo essa menina Porque ela não morre com isso aqui Quer ver É brincadeira, velho É brincadeira, velho Eita de um Eita Ah, morreu Hum Hum Vamos aqui, vai Ah, o Thay voltou O Thay voltou, hein Porra, só tem jogado em cima do escavador Mas é muito Ah, macho É foda Acabou Porra, mãe Tudo bem Hum 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 Aqui, vai Acho que eu tenho outro time verde aqui Composto por estas pessoas aqui Cadmon 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 com traje Hum Vou botar aqui em vermelho Botar uma cura O azul Hum Aqui azul tem a zelinha ali, né Que essa zelinha aqui Ela tira Não seria interessante, não Eu vou botar aqui, então Esse pré-saldás aqui é muito fraco, mano Meu povo, meu povo Ah, minha sartana Não deu tempo de ficar pronta pra guerra Acredito que na outra guerra Já estou usando ela Ai, meu Deus Meu Deus Cara, ao invés de eu usar o Cadmon Eu vou usar o Rencil Então, Rencil Meu Deus Aqui de cura Eu só tenho Vai Tatu Vermelho Não, cara Não, eu vou Vou desse jeito mesmo Vai Cadê Assim A vela Pode ser Vamos lá, vai Primeiro esses verdes aqui Deixa eu fazer logo esses azul Fazer esses aqui Não ativou ninguém Eu posso ativar meus azuis agora Com esses três aqui Eu acho Tá, vamos lá Azelini mata alguém Nossa, bateu muito essa mulher agora Deixa eu matar a vela Deixa eu tentar aqui Bater nesta mulher aqui Deixa eu tirar essa mulher, vai Isso aqui Esse aqui Não Pra cima da azelinha não, cara Vai matar meu curador, velho Eita, calma Ok, peraí É, o meu querido vai morrer Não tem o que fazer aqui, cara Agora eu faço esses três aqui Meu Deus Fazer isso aqui, vai Parece que tivesse combado aqui aqueles verdinhos ali, hein Tudo bem, tudo bem, vamos lá A gente ganha ainda, hein Sem cura, Taos É, tá aqui reduzido, mano Cara, não acredito que não há Tá, pensei que nem ia matar essa mulher, velho Acho que eu vou segurar o Hans aqui, vai Eu quero travar aquele cidadão ali Tá, vamos lá agora Mais uma vez Hum É, cara Trazer o Hansel foi uma boa escolha, viu Foi uma boa escolha Ok Dolly Destruction Tá, vamos aqui de novo Agora com aquele meu O Team Amorello Eif Hum Vou botar esse Rigard Vou botar o Rampel Rampel Não é você Virar aqui no Coutinho O Coutinho é foda, velho Vamos lá, vai Ai, 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 ai Onde é que pode vir um amarelito aqui, cara Vamos ali pra cima, velho Calma Beleza Cara, resistiu, malandro Tá, vou fazer o seguinte Vou botar logo aqui pra ativar, né Porque Estou precisando Fiz um movimento de azul ainda, cara Pelo menos essa mulher errou Não, meu curador, não Os amarelos agora resolveram Desaparecer, cara O Coutinho já vai ativar mesmo Isso é uma merda muito grande Mas tudo bem Ainda bem que o menino ativou primeiro, hein Porra, umas coisas chatas, velho Tá, vai, vamos lá, peraí Já vou Cara, não tem amarelo, macho Isso, isso, isso Cara, isso é pra deixar qualquer um puto, velho Matar aqui Ah, macho Ah, esse tiro aqui já era Triste, mas o negócio desse aqui é triste Você conseguir ativar esses amarelos só uma vez Mas é muito Ah, não tem amarelo Aqui mata, pelo menos a margem não mata não Não mata não, quer ver? Agora eu não sei se eu expoco esse dragão Acerta um amarelo e quatro roxos nela E pode subir outro amarelo e acertar ali Se bem que esse roxo aqui Ele vai combar lá em cima, né Vamos ver, vai Ai, ai Dois ataques, hein Dois ataques perdidos Vamos pro último Vamos para o último Nossa, essa aliança tem que ter uns cavalos aqui, viu Tem uns cavalinhos, velho Pessoal muito forte Tchau, tchau E aqui, vai Vou pegar aqui meu último tiro Uhum, uhum Em breve vou ter que estar modificando isso aqui, galera Tá vindo marjana aí Tá vindo cagão Com traje logo Novas formações terão, hein Deixa eu botar aqui o menino, vai Não tá missando não, que a missando só bate um Ai, 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 ai Deixa eu botar essa aqui Na verdade, deixa eu botar essa aqui Vou botar um onze pra ele Vamos lá, vai Isso aqui era bom a equipe Com um lock, né Mas pena que eu só tenho um lock Um lock Estamos sem vermelho, hein Ai, ai, ai Merda O problema aqui é essa escada de matar alguém Vai ativar de novo, cara Ai, meu Deus do céu Ah, cara Agora vai me dar stack Carro da porra dos minions Da ajuda de guerra Ah, eu me esqueci, mano Me esqueci Completamente, ó Acabou Oh, vacilo Vacilei, cara Fui naquela Não vai ter minho Não tem um minho Ah, a guerra me deu minho Poxa vida É isso Vacilei, vacilei Completamente erro meu aqui, hein É isso, pessoal Vou almoçar agora Até a próxima Opa, deixa eu ver aqui Eles tem ainda quarenta e um Muito ataque, viu A gente tem vinte e um É isso Até a próxima E tchau Tchau